E aí Nubaiada, bem-vindos ao Noob Channel, eu sou o Lobo e hoje a gente vai testar o Gunfire Reborn, um jogo que tá em acesso antecipado na Steam, vendendo por R$24,89. A gente vai passar pela primeira meia hora do jogo e ver qual que é. Demorou? Assiste aí! O jogo já joga a gente direto na ação, eu não vi menu, não vi nada, configurei só rapidão, cortando tudo aqui, eu configurei os gráficos e tal, dei uma olhadinha como é que é os controles e vamos lá, já já tá rolando. Espaço, pula, é padrãozinho, parece que o jogo é de tiro, pelo nome né, vai ser o jogo de que? De Karate? Beleza, matamos. Shift para dar uma arrancada em qualquer direção. Tá, mas a arrancada tem cooldown, olha lá. Ok. Se eu seguro o C, eu tenho a informação do time, é porque o jogo é golpe, viu gente? Vai até quatro pessoas. Seguro o... Ah, o tab aqui é o meu... Inventário, ó. Detonação, Fumaça, Orbe, Pergaminho oculto, que eu não faço ideia do que que é. Munição normal, grande e especial. Condição, arma inicial. Ah, legal. Nível ajustado ao menor nível de todas as armas equipadas. Então, se a minha arma mais fraca for forte, a minha arma básica com munição infinita é forte também. Legal. Vamos lá. Continuem. Vixe, são três agora. Tá, eu aperto o E e meto uma habilidade. Parece que eu congelei o cara. Tá em cooldown, senão eu... Tentava de novo. Se aproxegue da arma e aperte F para pegar. Cabalaria. Tab, abre a mochila. Foi o que eu já tinha visto. Cada arma possui seu próprio atributo. A inscrição na arma também traz diversos aprimoramentos para a mesma. Três disparos, terceiro disparo, acerta um crítico automaticamente. Muito interessante. Armas diferentes consomem munições diferentes. Ali eu vejo qual tipo de munição que ela consome. Munição normal. Tab, fecha a mochila de novo. Legal. Vixe. Vamos lá. Ó, vamos ver. Parece que o Orbi congela. Hum. Interessante. Congela, né? Habilidade secundária. Granada de fumaça. Nesse sentido de um item especial para soltar. Pressione Q para soltar a habilidade. Nossa. Ah, ele dá poiso. Olha lá. O cara está levando dano. Legal. Munição verdinha é normal, cara. Tudo isso que está caindo é munição verdinha. Vai vendo. É munição normal. Que é essa arma que usa. Legal. Use o portal para chegar até a pousada. Se proxima do portal e pressione F. Para sair. Aí. Foi. Qual é a missão dessa vez? Detalhe. Como vocês podem ver, tem em português, tá? Dizem que a hora demoníaca apareceu no túmulo de Longling, no pico do dragão. O caos está se espalhando incontrolavelmente. O que? O cara chama coroa do príncipe. Deve ser um gatinho velho de um príncipe, né? Não é nada. Se isso for tudo, eu irei embora. Nova aventura. Uma aventura. Hum. Pegue esse colar de Jade. Ele deverá ser bem útil para você. É perigoso ver sozinho. Pegue isso. Legal. Eu não sei o que é um colar de Jade, gente. Um milhão. O que é um milhão ali, velho? Criando partilha. Ah, eu só posso ir sozinho. Deve ser porque isso é meio que o tutorial, né? Vamos ver o que é o colar de Jade. Ascensão. Hum. Não mostra, na real. Bom, beleza. Segunda missão. Necessário ativar suporte de armas. Tá. Então eu não posso usar isso. Entrar no próximo, sei lá o quê. Túmulo de Longling. E eu ainda não entendi o que é o rolê de Jade. Ah, agora aparece o cooldown ali, ó. Do meu... Da minha evasão. É, dava para ter esquivado desse tiro, né, Lobo? Deu mole. Ah, é o meu escudo. Olha lá, ó. Aquela barrinha azul é o escudo. Eu não levei dano. Opa. Outro que faleceu. Eu não sei como é que eu troco a arma, porque eu não li. Ah, mas também eu perdi aquela... Aquela arma que eu peguei, né? O minimapa não é muito informativo, mano. Ah! Ai, ai. Beleza, só pegou no escudo. Cara, o escudo regenera. Isso aqui é muito roubado, velho. Se tiver alguma build que eu aumente o escudo... Ele regenera sozinho, velho. Você vai ter meio que vida infinita, tá ligado? Ué? O cara explodiu. Opa. Recarregar. Eu tô esquecendo de prestar atenção no... Na minha munição, velho. O que é isso aqui? Ah! Chama penetrante mais um. Crítico 4x. Disparos por 100 segundos. 101. Ah... É um tiro que se você carregar... Tipo, mira. Espera um segundo e atira. Ele causa um dano... Absurdo. Ó, são os números que mudam a arma. Se aperto um é arma primária, dois é arma secundária e por aí vai. É, pra uma arma de precisão, o mouse tá muito sensível, velho. É. Vou reclamar, não. Não dá pra entrar ali. Ali não parece ter nada. Quem tá atirando em mim? É terrível atirar com isso aqui de perto, mano. Olha que roubado esse escudo, velho. Nossa, se eu buildar escudo nisso aqui... O bicho pega. E a minha bomba de fumaça é lá da Poison. Eu tô achando o meu carinha meio roubado na real. Preciso de um talento especial pra abrir cofre. Tem alguém atirando em mim lá da... Hum, agora ele tá longe, né? Cadê você, tio? Hum, é pra isso que serve. Oh, acabou a munição. Ah, não é que acabou. Tem mais duas balas, não dá pra recarregar. Mas essa arma eu gostei, cara. Dessa primeira... Ah, pra arma básica... Tá muito boa. Granadas estão completas. Ah, eu... Eles dropam granada. Baldo tesouro. Cálice de ouro. Um cálice transbordando... Peguei! Ascensões determinam a direção do crescimento dessa aventura. Ah, tá. Ascensões, então, são tipo buffs que a gente pega. Que vão durar a aventura, provavelmente. Fumaça enfeiteçante. 50% de dano. Ah, vamos aqui. Ponte de energia. Eu... Eu... Eu gosto de jogar com CC, cara. Eu gosto de ter... Crowd Control. Olha aí, bonita, hein? Crowd Control. 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 Vai. Próximo stage. Cadê? Eu queimei o cara. Ah lá, o escudo volta, mas a minha vida levou um couro. Então, tipo, o escudo é um atributo muito importante nesse jogo, cara. Falheceu. Falheceu. O headshot, ele não defende. O escudo dele fica pra baixo. A pergunta é... Beleza, levei dano. Como é que eu curo? Eu não curo, né? Eu acho que eu rodei. Não! Nossa, ele jogou na parede, por sorte minha. Nossa, tem um granadeiro protegido atrás de um arco balista. Então, vai vendo. Não, 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 não. É, pior. São dois. Eu tava errado. Corre, 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 corre. Isso aqui é... Munichão, munichão. Ah, já recalquei tudo. Aí, agora sim. Cara, tá divertido isso, velho. É um tipo um Destiny cartoon. Não vou mentir, não. Gostei disso aqui, cara. Temos agora. Puta, mais granadeiro. Sério, mano. Acho que eu explodí uma granada dele, viu? Eu acho que vai ver dano da... Ah, ai, ai, ai. Não dá pra agachar, né? Meu Deus. Vou falecer. Faleci, faleci, faleci. Preciso de escudo. Então, as skills são muito importantes, aparentemente, cara. Porque... Você ficar só no tiro... Não parece dar muito certo, não. Devorador de estrelas. Não é possível recarregar a mão. Que legal, cara. Caramba, que roubada essa arma, velho. Ela recarrega sozinha. Muito bom. Tá, não consigo pegar isso aqui, porque eu já tô no máximo. Vamos tentar usar isso aqui. Devorador de estrelas. Baú de tesouro. Acho que ele vai me dar mais um daquilo. Nossa, me deu várias coisas. Cálice de ouro. Aumentar o poder. Ah, lá. Um segundo... Segundo ascensão. Após usar a granada... Vamos aumentar o dano corrosivo? Vamos aumentar o dano corrosivo. Eu nem lembro se eu tenho dano corrosivo, mas... Arma... É, deve ser. Vai. Próximo estágio. Caramba, velho. Essa run não tá fácil, não, tá? Eu tô com 14, velho. Travar. Ele quer dizer travado, né? Cara, eu tô com 14 de vida, velho. Isso aqui não parece que vai ser fácil, não. Nossa, é a Wave. Hum. O que é isso? Não, não, não. Não, não. Ah, legal. Eles explodem quando morrem. Chega aí. Eu não tenho medo de vocês, não. Ai, ai. 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 Nossa. Ai. O bagulho ficou queimando, mano. O bagulho ficou queimando, mano. O bagulho ficou queimando, mano. Então, o problema de eu atacar o cara e não tirar o escudo é que eu não causo dano também, né? Eles devem ser que nem eu. Boa, 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 boa! E agora? Agora eu... Quarta onda. Cara, não vai acabar, não. Errei. Onde que tá o cooldown desse... desse... bagulho que eu faço, mano? Ah lá, ele não fala o cooldown... Ah, tá bem inocente da tela, mano. Oh, última onda. Menos mal. Vem que agora é eu e tu, seu bosta. O que é isso aqui? Hum. Ah, achei fácil. Ou então, eu acho que eu não queria trocar essa arma, cara, na real. Ah, não. Não, não. Queria sim. É isso mesmo. É essa. A pistolinha. Beleza. Abre o baú do tesouro. O que que eu quero aqui agora? Óbio de energia. Congele inimigos por... Eu acho que eu quero isso aqui, cara. Eu quero o meu escudo voltando mais rápido. Cara, o joguinho é muito bom, velho. Vamos ver se dá pra terminar essa primeira missão, né? Ah, acho que falta duas, olha lá. Estágio 4. Vamos de pistolinha primeiro. Meu Deus. Eu não entendi como é que eu dei dois tiros seguidos. E a minha vida não voltou, cara. Eu não sei curar. Não sei o que eu posso fazer pra minha vida regenerar, velho. O bagulho é investir em armor mesmo, né, mano? E aí, a minha vida não se o que eu vou fazer. E aí, eu também vou ficar変 pennando pra mim. Devorador de estrelas 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 Hum, não, 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 é 12 não Nossa Me dá um burn Cara, eu adoro armas que causam dano sobre tempo Acho muito roubado, muito forte Roubado, tudo eu falo que é roubado Não acho roubado, mas eu acho forte Bem forte Por que que tem um ícone tipo de craft aqui, véi? Aqui, ó Artesão Ah, pulei isso aqui Eles podem aprimorar armas ou reforjar as questões de gêmeos nas armas Tipo, eu tenho essa minha Argus que eu peguei agora Eu posso melhorar a arma Nossa, 1500 e não sei quanto Legal, então essa arma minha tá melhorada Tem outra Argus ali Ah, deve ser que o outro carinha roubou Dropou Ah, eu não precisava ter comprado então, velho Tinha dropado uma Argus pra mim Poxa Aí Cadê esses Feat? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ih, eu queria take ready, mas potei o botão errado. emporalών thanks to help Peguei, matei, nossa, tem dois caras vindo, vou pegar minha distância, 81 balas, não sei se eu posso chamar de bala, meu Deus, o portal foi aberto, fácil, coletar cavalaria, ah não, 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 aí não quero, vamos ver o que tem no baú, cara, jogabilidade super fluida, sistema de jogo super divertido, cara, eu não sei o que falar desse jogo, orb de energia tem o mesmo tipo, bom, aoe, demorou, só vem, seus bosta, entrar no próximo estágio, é gente, deu a primeira fase, né, é o que a gente vai fazer, aqui não tem nada, aqui é o artesão de novo, Argos mais três, mas eu teria que ter quatrocentos, não, vendedor ambulante, o que você tem pra mim, tio? Ah, mesmo esquema, vamos recuperar um pouco de vida, vamos partir pra lá, vixe, é, é o boss, vamos ver o que eu faço contra o boss, vixe, o que eu tô achando que vai ser difícil, nossa, não deu tempo, vixe, não deu tempo, vixe, regenerou tudo, vixe, regenerou tudo, ai que bunda, sério? faleci, reviver e desistir, reviver, caramba, caramba, cara, é, não tem o que fazer, fim de jogo, desafio falhou, elites mortos, zero, essência da alma, oito, talento, isso é apenas arte da regeneração da alma, colégio de arte que eu te dei um tempo atrás, mais, esse colégio de arte é capaz de reunir o Nectar com sua vitalidade, ajudando a refinar e melhorar a sua essência da alma, crescente e importante para eles, mas consumindo a essência de alma, pode permanentemente fortalecer suas habilidades, ahhh, então aquela essência que eu gastei era para isso aqui, eu podia ter desistido, mano, esses são os talentos que você pode escolher, pressione para continuar, atributo selecionado, selecionado, a gente vai dar um jeito, consumi-las o máximo possível, desbloqueando o nível 10, ah, legal, cara, achei muito legal, aí você ganha algumas coisas interessantes, ó, pegamos expedição, habilidade quebrar a rachadura brilhante que leva ao cofre, confirmar, como é que eu refino elas? confirmar, aí a gente volta para a pousada, banco de balas, toda a munição coletada será automaticamente convertida no tipo de munição da arma atual, cara, basicamente é isso, é assim que a gente joga, cara, eu achei extremamente divertido, cara, achei super legal, o último boss foi super difícil, dá para assolar, mas a sensação que eu tenho é que é um jogo criado para ser multiplayer, cara, é jogar multiplayer, dá para assolar, mas é jogar multiplayer, eu achei ele super divertido, vai ter mais conteúdo no canal sobre ele, vai ter builds depois que eu aprender e tal, então fica ligado, deixa sua opinião nos comentários, o que você achou do jogo, se você já tem, se você não tem, o que você achou da gameplay que você viu, compartilha com algum amigo que está procurando um jogo indie, um jogo mais barato para jogar, isso aqui vale muito a pena, cara, recomendo demais, e se você quer ver mais jogos desse tipo, se inscreve aí no canal e ativa as notificações, muito, muito obrigado por assistir, bom jogo, aquele abraço e tchau!